Oi bonitas, tudo certo? Então bonitas, eu cheguei aqui hoje, tava desesperada pra gravar porque eu tava me sentindo muito atrasada assim com os meus vídeos de fim de ano, mas é que é uma loucura essa época do ano, eu tenho sido de casa às 7 da manhã e voltado pra casa às 10 horas da noite, exausta assim, exausta, só querendo um banho e uma cama, voltei de São Paulo agora, segunda-feira, tava no meio daquela inundação que vocês viram na TV, eu tava lá, viu? Eu nem sei como eu consegui chegar, então tava bem difícil pra conseguir gravar mesmo. Hoje eu cheguei em casa mais cedo, corri pro frente do espelho, então pra trazer o meu primeiro look pra noite de Natal de vocês, tá? Eu escolhi esse look porque o pessoal do blog tava pedindo muito uma maquiagem pra usar com roupa vermelha, que é um pouquinho complicado, assim, curioso, muita gente não sabe, mas mesmo se você usar um acessório prata com roupa vermelha, não pode usar maquiagem prata, porque são duas cores muito opostas, o vermelho é muito quente e o prata muito gelado, então são cores que brigam. Se tu tirar uma fotografia, provavelmente a sombra prata vai puxar pro azul, assim, então vai dar uma briga bem estranha, então tem que aquecer um pouquinho o look, tá? Então eu trouxe um look que é bem baseado no marrom, por quê? Porque o marrom é uma cor universal, fica bem pra todos os tons de pele, praticamente pra todas as etnias, então mesmo quem tem pele fria pode usar. E muito fácil esse look, eu trouxe essa primeira opção como uma opção um pouquinho mais light, tá? Depois eu vou trazer uma opção um pouquinho mais glamurosa pra quem vai fazer uma noite depois da ceia de Natal. Eu espero que vocês gostem e vamos ver de pertinho. Então, meninas, eu já tinha aplicado o primer do Boticário e apliquei em toda a pálpebra móvel esse marrom aqui, que é um marrom meio avermelhado, é da paleta de 28 cores neutras, tá? Mas pode ser qualquer marrom, só pra dar um fundinho mesmo, pra simplificar a maquiagem, tá? Sem mistério, toda a pálpebra móvel, como sombra base mesmo, tá? Depois, eu vou pegar a minha paletinha de 15 cores, que ela tem um bege, gente, eu gosto tanto que já tá acabando, assim, é a cor que eu mais uso. Ele é um bege, ó, esse aqui é um pouquinho mais dourado, mais cobreado, esse é bem bege. Dá pra todos os tipos de pele, de olho, por isso que tá indo tanto a minha sombra bege. Mas pode ser qualquer sombra que seja bege, tá, gente? Que seja, que tenha um pouquinho de cintilância no tom meio pele, assim, bege, tá? Onde eu vou aplicar? Com o mesmo pincel ainda de cerdas, macias, eu vou aplicar só no centro do olho. Só pra iluminar, vou pegar o meu pincel de côncavo. Ah, gente, o pessoal do blog pedindo marcação de côncavo e cantinho. Eu vou ensinar a fazer, mas eu vou deixar passar essa série de maquiagens de final de ano, porque eu acho que é um pouquinho mais importante agora. Mas ali na primeira semaninha de janeiro já vai estar entrando o passo a passo de marcação de côncavo e o cantinho, tá? Voltando aqui, então. Eu vou usar pra marcar o côncavo esse marrom da paletinha de 15 cores, tá? Ele é um marrom profundo, assim, ele tem um fundinho meio avermelhado. Mas pode ser qualquer marrom, tá? Vou demarcar o côncavo e já vou fazer o cantinho com ele também. Vou pegar o meu iluminadorzinho de sempre, o manteiguinho aqui. Eu vou fazer uma pesquisa, gente. Assim que eu tiver um tempinho, agora final de ano tá meio corrido, não dá. Mas assim que eu tiver um tempinho pra substituição desse manteiga aqui, que muita gente me pergunta, tá? Vou achar uma sombra bem baratinha e fácil pra todo mundo encontrar pra substituir, tá? Vou pegar uma sombra preta agora da minha paleta de 120 cores da Mangly www.tudoparamakiagem.com.br Lá tem entrega super direitinho, tá, gente? O pretinho mesmo, que é um preto fosco Com um pincel de precisão Quase que eu fiz um estrago Com um pincel de precisão Eu vou marcar a raiz dos cílios superiores, tá? E embaixo Eu não vou usar lápis não, tá, nessa maquiagem Eu vou usar Mais uma sombra marrom Vou escolher essa aqui da paletinha de 28 cores Mas pode ser a mesma sombra que marcou o côncavo, tá? Inclusive os três tons de marrom que eu usei Pode ser o mesmo sem problema nenhum Ainda com o pincel de precisão Vou marcar embaixo Vou usar um lápis bege na linha d'água Esse meu é da Tracta Muita gente me falou que não tava encontrando o lápis bege O da Tracta, tá, gente? É bem bom Panvel também tem E é bem legal Hoje eu fiz uma coisa que eu nunca faço Que é passar o rímel com a câmera ligada Por que, gente, eu nunca faço? Porque eu demoro mesmo passando o rímel Uma eternidade Hoje eu vou passar pra vocês verem Vou dar uma aceleradinha, óbvio, pro vídeo não ficar parado Eu já tô com uma camadinha leve de rímel Que eu já tava do trabalho Vou usar o Curvex E vou usar o meu rímel da Maybelline Eu defini a Lash E eu não escrevi a Lash E vou usar o rímel da Tracta Então, eu vou fazer o meu rímel da Tracta E eu vou fazer o meu rímel da Tracta Pronto Hoje até não demorei tanto Eu ainda esperaria secar um pouquinho Agora Só fazer um acabamentinho com o pincel de côncavo mesmo Ainda esperaria secar um pouquinho E passaria acho que mais umas duas camadinhas Então vocês verem o efeito Como é importante mesmo Não ter preguiça pra passar rímel Vou desligar e voltar um pouquinho de longe Pra vocês me enxergarem mais por inteiro A gente vê o batom Então No blush eu usei o buff matte da MAC MAC Eu adoro E batom Eu escolhi hoje o 25 da Lintente Do Boticário Que é um boca bem suave Com o Shine Crude da Linha Make Me Double De casa também Com esse olho a gente pode usar qualquer batom Qualquer batom vai ficar muito bem Inclusive vermelho É isso aí bonita Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham uma linda noite de Natal Esse não é o único look que vocês fazem Mas Pra vocês não terem tempo pra ir Treinando e adaptando ele ao gosto de vocês Tá? Então dúvidas Luciane Ferraz Um beijo e até o próximo vídeo Tchau